Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Triste notícia. Neste momento, filha adolescente de vereador morre após bater o carro do pai contra a árvore. Mariane Branquinho tinha 17 anos e estava com uma amiga no veículo quando o acidente aconteceu. Nas redes sociais, o vereador lamentou a morte da filha. Após o acidente, imagens mostram que após bater contra a árvore, o carro ficou com a frente completamente destruída. A adolescente foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, localizado em Santa Helena de Goiás. O vereador Simão Mota, de Santa Helena de Goiás, lamentou a perda da filha de 17 anos em uma publicação nas redes sociais. Minha filha, como a gente se dava bem, como você sempre encantava todos ao seu redor. Uma parte da minha vida se foi, que Deus possa me dar forças nesse momento. Publicou Simão Mota, o pai de Mariane Branquinho. E qual palavra de conforto você deixaria para este pai? Deixe aqui nos comentários. Nós lamentamos o falecimento de Mariane Branquinho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.